Apaixonados por orquídeas, assim como eu, para todos vocês que chegaram aqui agora, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriano Latoque, lá das redes sociais Facebook e Instagram e aqui para o YouTube como Latoque Orquídeas. Estou aqui em Alagoas, no Nordeste, neste local lindo e ensolarado para conversar com você sobre o cultivo de orquídeas. Tudo que for falado aqui pode ser reproduzido aí no seu jardim, em qualquer lugar do Nordeste, onde você estiver. Se você mora fora do Nordeste, você fica aqui com a gente, que a gente adapta esse seu cultivo. Não espere para ir até o final do vídeo, nem pula esse vídeo. Se inscreve no canal e quando você se inscrever, você deixa logo a sua curtida e deixa uma mensagem lá para eu saber que você chegou. E se possível, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Olha para isso, que coisa lindíssima. A nossa giganta está ali, olha só. Muito bonita. Linda demais. E eu não tenho certeza, olha para isso, que coisa belíssima. Muito bonita, mas eu acho que ela vai ser presenteada por esses dias. Adriano, você vai ter coragem de dar essa coisa linda de presente. Vou sim. Vou embelezar o jardim de alguém por aí. Vamos lá. Olha só a nossa lindona. Coisa linda. Olha para isso. Adriano, mais uma vez, terceira vez florida este ano. Tem vídeo no canal mostrando. Ela me deu duas hastes florais, mãe e filha. Depois, mais duas hastes florais, mãe e filha. E agora, novamente, mãe e filha. Olha só. Se a filha desabrochar e a mãe estiver assim intacta, a gente mostra ela completamente. Uma vanda plantada no vaso de cerâmica. Olha só. Aquele vaso que eu peço para o meu oleiro confeccionar. Plantada na casca de cajá. Olha só. Na casca de cajá. Olha o enraizamento da criança. A orquídea, a raiz da orquídea, abraça a casca de cajá de uma forma que você não queira imaginar. Porque a casca de cajá, ela não retém umidade. E o que é que acontece? Então, ela fica com o seu pH. Como não retém umidade, a umidade não fica ali parada. Então, a orquídea se sente confortável para enraizar ali. Porque não fica alterado o nível de pH. Quando o nível do pH sobe, então a raiz nem gruda e é o ambiente perfeito para os fungos. Então, pode sujar, manchar a sua planta, entendeu? Aí aqui, vaso de cerâmica, casca de cajá, perfeito. Dá para plantar assim. E também aérea, também pode ser. Mas tem uma galera aí que curte, né? Um vaso de barro. E é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vamos dar um giro assim. Olha para isso. O jardim florido. Flores por todos os lugares. Tudo bonitinho, organizado, etiquetado. Olha só. Pois é. Olha para isso. Que coisa linda. Valkiriana. Essa é... Se eu não me engano, é a Dayane Wenzel. Nem sei. Nem lembro. Vamos fazer um plantio. Tem essas coisas lindas, maravilhosas. Amarelas. Corais. Orange. Essa coisa lindíssima. Que eu sou apaixonado. Tem algumas catileias que são feitas com os cruzamentos a partir dos epidêndros, né? Dá super certo. Olha só. Que cor lindíssima. Parece fazer uma catileia. Pega uma catileia, joga aqui. Ou então nas... Esqueci o nome daquela danada pequenininha agora. Que o pessoal é danado para fazer cruzamento com elas. Também dá super certo. Olha só. Misturou isso com catileia. Dá uma planta linda. É uma coisa impressionante. Também tem essa novidade aqui, ó. Ó. Para mostrar para vocês. De longe. De longe. Não vou nem mostrar de perto. Ainda faltam dois botões para desabrochar. Aí eu mostro para vocês. Também. Aquelas vandas ali. Estavam para desabrochar. Quando ela desabrochar, eu vou mostrar ela junto com mais duas que eu tenho. Que está com botões. Está desabrochando agora. A minha mocara. Olha ela aqui. Ainda faltam dois botões. E uma vermelhona. Linda. Vermelha. Da cor do pecado. Para mostrar para vocês. Aí eu mostro as quatro. Essa daqui. A dela. E a nas três. Aquela. Essa. E a vermelha. Da cor do pecado. Bora fazer plantio. Que é para isso que a gente veio aqui hoje. Catileia. Plantio de catileia. Na telha. Adriano, este não é o seu cultivo. Mas o cliente pede. Então a gente faz. O cliente não, né? O colega. O amigo. Vocês são os meus amigos. Aqui nesta tela. Com essa imagem lindíssima. Assim, ó. Ó. De fundo. Olha o fundo. Que coisa linda. Aqui, ó. Embaixo tem o título do vídeo. Você toca no título do vídeo. Aparece o número de watts. Para a gente fazer negócios. Comprar as minhas cascas de cajá. Que é aquele substrato muito bom. E o meu kit de adubo. O meu kit de adubo. Me promove esse desenvolvimento. Essa floração. Que vocês já estão acostumados a ver. Aqui no meu quintal. E em outros lugares. Tá. Antes que eu esqueça. Deixa eu mandar um beijo. Para a Rita. Está nos visitando aqui em Maceió. No próximo vídeo. Eu prometi que ia fazer um vídeo. Antes de ontem. Lá. Na casa da minha cliente. Lá em Maceió. Só que tinha muito trabalho. E aí não deu para a gente. Aquela escravidão de sempre, né? Não deu para a gente fazer vídeo lá. Mas na próxima segunda-feira. Eu vou fazer. Aí eu apresento a Rita para vocês. Super bacana. E ela vai vir morar aqui em Maceió. Se apaixonou pela cidade. E vai morar em uma casa. E vai montar um orquidário. E quem vai tomar conta sou eu. Mais exploração. Vem por aí, né? Enfim. Então vamos fazer plantio. Um beijo. Rita. A segunda-feira a gente se vê, tá? Para gravar vídeo. De segunda não passa. Vamos lá. Vamos fazer plantio. Vamos fazer plantio. Vamos mostrar a floração. Ah, eu não mostrei a orantiaca. Coral. Mas eu vou mostrar. Afinal de contas. A gente veio aqui para isso. Ora. Eu já mostrei as orantiacas antes. Mas como eu vou mostrar umas amarelonas. Olha só. Está aqui a minha. Florida. Cheia de flor. A coral, tá? Aí agora. Vou mostrar a floração e fazer plantio, tá? Aí. A minha vermelhona. Está aqui. Plantada aqui. Que eu não vou tirar. Apesar disso aqui não ser o meu cultivo. Mas ela. Assim. O desenvolvimento. Ó. Está bom. De raiz. Vou deixar. Ó. Coisa linda. Eu tenho todas. Eu tenho a coral. A amarela. A vermelha. E a branca. Só que a branca não deu sinal de vida, tá? Olha só. Que coisa lindíssima. Muito bonita. Está bem. Não vou. Não vou mexer. Vou manter ela aqui. Entendeu? Não vou tirar. Apesar de não ser o meu cultivo. Mas ela está bem. Eu vou deixar. Porque o meu cultivo. Principalmente em cat... Meu Deus. Caramba. Uma hora. Além do momento que a gente tira a planta do local. Para admirar a floração. A gente vem aqui, ó. Corta. A sujeira. Né? Para ela ficar mais bonita. Tem um bobinho seco aqui embaixo. É nesse momento que você aproveita para fazer a limpeza, tá? Vem aqui no bobinho seco, ó. Pronto. Tem mais alguma coisa? Não. Desenvolvimento de raízes. Perfeito. Na madeira, ó. Sem nada. Sem esfagno. Sem nada. Olha que coisa linda. Muito bonitinha. Olha só. Coral. Vermelha. E agora amarelinha, ó. Que coisa linda. E ainda tem botões aqui para desabrochar. Sabia. Madeira. Madeira para orquídeas. Vocês sabem que ela gosta, né? E vamos lá. Também gostaria de mostrar para vocês esse cruzamento. Meu Deus do céu. Sujeira. De Lélia de Azuis. Também na madeira. Essa daqui já foi planta comprada com o Francisco Deusvando, tá? Aí, do jeito que eu tirei. Eu comprei assim, bebê. Pequenininha. Essa planta aqui, ela foi tirada. Ela veio numa caixa. Uma compra que eu fiz com o Francisco Deusvando. Cinquenta plantas que vieram numa caixa. Eu abri a caixa em vídeo. Vocês viram. Quem está aqui comigo, ó. Então, vieram nos potes e uns assim. Então, eu só fiz tirar do pote. Do frasco. E coloquei. Não coloquei nada. Só fiz tirar de lá e botar aqui. Nem tiro. Nada. Nada. Nem tirei e nem acrescentei. Esse torrão foi o que veio com ela. Olha o enraizamento da planta. Olha o enraizamento da planta. Olha para isso. Olha para aqui. Olha as pontas de raiz. O que é isso? Isso daqui se chama adubação. Entendeu? É claro que tem um metarex aqui para manter o caramujo afastado. Mas aqui, isso aqui se dá uma excelente adubação. Porque quando a gente joga cálcio ou silício aqui, o que é que faz? Ele equilibra o nível de pH aqui. É um corretor de solo. O cálcio é um corretor de solo. A gente joga o cálcio aqui e ele mantém este ambiente aqui equilibrado. As raízes ficam confortáveis em enraizar na madeira. Tá bom? Olha só. Seco, sem nada. Adriana, essas plantas não vê água. Aqui já não vê água há três dias. A última vez que eu molhei essas plantas foi sábado. Hoje é quarta-feira. Então, domingo, segunda, terça, quatro dias sem ver água. Preste atenção. Olha só. Sadia. E nós estamos no Nordeste, nesse verão, de lascar o palo, né? Então, para você ver que é uma questão da água. É uma questão muito... Se você está molhando as suas plantas todos os dias, ou dia sim, dia não, toma muito cuidado. Observa. Se a sua planta estiver na madeira, como está ali, ela até vai aceitar essa água sim, dia sim, dia não. Eita, nem falei a identidade da planta. Se a sua planta está na madeira, preste atenção. Se a sua planta estiver desse jeito aqui, que está aqui, você até pode molhar a sua planta todos os dias. Mas se ela estiver no vaso, no vaso, você só precisa molhar de três a quatro dias, tá? Não faz mais do que isso, porque vai ficar encharcado ali dentro e a raiz não vai aguentar essa água toda. Preste atenção, tá? Isso aqui é um cruzamento de... Eu botei o óculos para a Leino ali. Isso aqui é um cruzamento, foi comprado por Francisco Deusvando. Lélia cinabarina vezes Lélia tenebrosa. É um cruzamento. E eu me arrependi por não ter comprado outras. Olha só, e eu não vou fazer... Tem uma tão linda quanto é. Uma mais bonita, na verdade, do que essa. Mas eu não vou correr, assim, perder a oportunidade de fazer uma capa de vídeo. Olha só. Perfeita. Vou deixar como garantia a capa. Mas eu acredito que não vai ser essa não, tá? Vamos lá. Eu tenho uma cliente aqui que mora numa... Comprou um terreno, fez uma casa rústica. Tipo assim, aquela mesa de madeira, aqueles bancos de madeira. Tem uma piscina. Não é uma chácara. Mas é aquele estilo meio rústico. Então, nós estávamos conversando semana passada e ela falou pra mim que tá pensando em colocar umas orquídeas lá na telha. Telha? De telhado. Que também não é o meu cultivo. Porque o cultivo de orquídeas, ele tem que ser... Não é o meu cultivo. Não é porque... Não, não... Preste atenção. Não estou dizendo que quem coloca orquídea na telha está errado. Não é isso. O que eu quero dizer é que o cultivo de orquídeas, ele tem que ser confortável pra gente. Não só, assim... Pra o desenvolvimento da planta, mas pra os nossos olhos. Não adianta eu colocar uma orquídea no vaso plástico, assim. Se eu não vejo beleza nisso. Existem pessoas que só cultivam no vaso de cerâmica. Então, assim... É uma questão muito particular. Entendeu? Eu, quando eu vejo uma orquídea na telha, eu não me sinto confortável em fazer isso com as minhas. Mas acho muito bonito quando eu vejo ela enraizada no quintal, no jardim das outras pessoas. Eu prefiro na madeira. Assim como tem muita gente que não gosta no cultivo na madeira. É uma questão muito de gosto. É isso que eu quero dizer. Então, ela pretende colocar, por se tratar de uma casa rústica, ela pretende colocar algumas orquídeas na telha. Vamos fazer algumas considerações. Afinal de contas, ela mora aqui, no Nordeste, que é muito quente. Tá? E se você for botar a sua orquídea na telha, você vai ter que ter cuidado com a umidade. Ter uma certa... Ter um cuidado. É, cuidado mesmo com a umidade que você vai proporcionar pra sua planta. Já que, na telha, a água vai bater, vai escorrer a mesma coisa da madeira. Então, corre-se o risco de você colocar uma planta que seja exigente no quesito umidade. E ela não vai gostar. Porque a água vai escorrer. Porque existem plantas que preferem uma umidade excessiva. Como é o caso das falenopsis. Falenopsis na telha. Então, você tem que molhar praticamente todos os dias. E colocar muita umidade ao redor. Esfagno. Como foi o caso daquela minha falenopsis que eu coloquei na bolacha de madeira. Que eu mostrei em alguns vídeos passados. Que eu falei, vou colocar aqui fibra de coco ao redor. Ou musgo esfagno. E eu coloquei musgo ao redor. Poderia ter trazido pra mostrar. No próximo vídeo eu mostro. Ela tá aqui do meu lado, mas eu não consigo alcançar. Ok? Então, vamos lá. Como eu não gostaria de colocar uma orquídea minha na... Preste atenção. Como eu não queria colocar uma orquídea minha na telha. Então, eu tive uma excelente ideia. Eu ganhei de presente isso aqui, ó. Os cones. Isso aqui foi confeccionado. Mônica mandou fazer esses cones pra colocar vanda. Super certo. Corretíssimo. Entendeu? Só que foram muitos. E sobraram. Sobraram uns 10. Então, ela me presenteou. Foi o que eu disse. Vou levar. Entendeu? Aí, agora... Agora... Nós vamos plantar aqui. Presta atenção. Presta atenção. E como foram uns 10, eu pedi pra que o rapaz cortasse ao meio. Ó. Um só. Um só pra fazer esse vídeo, tá? Eu não vou usar uma telha porque eu tinha isto daqui. Olha só. Ele é completamente perfurado. Você pode mandar reproduzir isso daqui na olaria. Ó. E é o que eu vou fazer. Entendeu? Eu tive uma super jogada. Eu vou pedir pra o meu oleiro reproduzir ele assim já. Entendeu? Bem bacana, né? Mandar fazer os quatro furos aqui na ponta pra... Vou colocar o pendurador. E vai ficar... Nesta situação aqui, é como se fosse na telha, ó. É uma telha. Só que completamente furada. Se você for fazer isso na telha, vai ter que furar a telha. Também. Ok? Então, vamos lá. Eu ganhei isso daqui. Tem uns dez ou mais. Lá na... Aqui na... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou distribuir na... Não vou plantar nada aqui. Nada. Eu vou pendurar isso daqui nas minhas árvores. Vou colocar aquela lâmpada lá na chácara. Vou distribuir toda a chácara. Toda. E vou colocar uma lâmpada amarela aqui. Pra ligar a noite. Ficar pendurada assim. Olha só. Embaixo das árvores. Eu apago os refletores que tem ao redor. Aqueles postes. E ligo só isso aqui. Pra ficar aquela luz amarela saindo por aqui. Vai ficar o quê? Tipo, a noite. A gente ficar na varanda ali. Tomando vinho. E olhando aquele clima assim, meio romântico. Bem princesa. Vai ficar um clima bem princesa. Bem... É a nossa cara. Então, tá aqui. Eu mandei cortar. Se você quiser, pode copiar, tá? Isso aqui... Você pode colocar a vanda aqui. Dá super certo. Gente, eu devia ter trazido o meu cone. Eu faço um cone. Né? Pra botar a vanda. Oi. Vai ficar um clima bem princesa. Deixa eu tirar a capa do vídeo. Que ela tá aqui. Deixa eu botar ela bem aqui na ponta. Assim. Fica aí, bonita. Tem capa do vídeo. Presta atenção. Aí, olha só. O pendurador já tá aqui. Eu vou botar ele aqui. Longe. Só pra dar espaço. Eu vou prender. Vou colocar aqui. Eu não sei qual tipo de planta. Eu não perguntei. Mas, provavelmente, são plantas que a gente encontra aqui com mais facilidade. Falenops, chuva de ouro, Sherry Baby, que é chocolate, e Denfall. Todas vão. Se você for colocar Falenops, chuva de ouro, chocolate, coloca capricha no musgo esfagno. Dá mais umidade que a planta gosta. Se você for colocar o Denfall, não precisa colocar nada. Nada. É só pegar o Denfall, tira daquele vazinho, coloca aqui, prende, pronto. E por ela ser tão furada, eu vou usar enforca gato. Olha só. Juntei três peças. Mas o pacote tá aqui do lado. Se não der, eu boto mais um, tá? Ó, tá aqui. Já tá tudo pronto. E o pendurador tá ali. E a planta tá aqui, que se trata de uma Varneri alba, branquíssima. Eu mostrei ela, tá aqui. Vou deixar a placa aqui também. E nós vamos desmontar isso agora. E vamos colocar na nossa telha. Uma orquídea na telha. Que até então, eu só vejo vídeos no canal, pessoal, fazendo. A galera aí fazendo. Fica super bacana. O meu amigo Gustavo Góes. Beijo, Gustavo, lá de Minas. Sul de Minas. Tem umas orquídeas, umas falenopsis grudadas na telha. Ele tem falenopsis lá na telha. Só que lá é muito úmido. Entendeu? Então, pra ele é favorável. Aqui, pra gente, tem que tomar muito cuidado. É como colocar falenopsis na madeira. Tem que tomar muito cuidado. Então, a planta está aqui. Tem um tutô aqui dentro. Eu já vou remover metade, né? Porque, ó, a acidez comeu até o palito. Pra você ver o quanto é perigoso. E o lixo tá aqui. Vamos botar o lixo aqui, né? Pra facilitar a nossa vida. Você fica aqui. Agora, tem outro palito. Ó. Comeu. Se comeu o palito. Ó. Presta atenção, gente. É sério. Orquídea no vaso é isso daqui. A acidez é tão alta que comeu até o palito. Comeu o palito. Vocês viram. Ó. Comeu. Imagina as raízes que são sensíveis. Aqui nós vamos tirar esse porta-adubo. Vai ser jogado fora. O que tá aqui dentro, tá? O porta-adubo eu vou esterilizar. Ó. Tem um osmocote aqui. Que já tá se desmanchando. Mas o porta-adubo a gente aproveita e coloca um adubo novo. Eu não tô mais enviando pros meus clientes o meu osmocote. O 47 com fósforo. Porque eu comprei de forma líquida. Mas o restante que sobrou eu guardei pra mim. Então, tá aqui. Vai ser esterilizado. E agora a gente só precisa tirar essa planta daqui. Nesse momento, ela já foi feita um tratamento com... Quando eu comprei essas plantas, elas vieram todas com coxonilha. Vocês lembram, né? Ó. Ó. Olha as marcas. Essas aqui são cicatrizes que não vão sair da coxonilha, tá? Foi feito aplicado o inseticida sistêmico. Tá tudo ok com ela. Aí depois da aplicação do inseticida sistêmico, a nova folha, ela vem assim, ó. Ó. Lisa, linda, limpa. Por quê? Porque tem inseticida sistêmico aqui dentro. Então, se o inseto vir aí picar aqui, ele morre na hora. Não faz aquele estrago, tá? Aí agora aqui, nesse exato momento, antes de remover, a gente já aproveita pra fazer uma limpeza. Ó. Faz uma limpeza. Adrinha, você tá tão organizado. Até a lixeira você botou do lado. Pois é, gente. Em algum momento da vida, a gente tem que evoluir, né? Vamos lá. Agora aqui, a gente vai tirar ela daqui. É só puxar delicadamente, ó. Tá seca. Ó. Não é o meu cultivo. Então, agora nós vamos desmanchar isso. Em se tratando de raízes, nós vamos ver a situação das raízes. Tem um matinho aqui, vai embora. Tem uma traseira aqui, ó. Vamos removê-la logo, já que a gente vai dar um plantio novo. Ó. Fica aí que você vai ver a desgraça. Eu não vou nem... Só vou levantar essas coisas agora, depois que eu limpar essa planta completamente. Meu Deus do céu. Ó. Pra você ver a situação. Ó. Olha, você vai ver agora por que é que eu não gosto de orquídea no vaso. Ó. Ó pras raízes. Ó. Ó. Ó pra isso. Ó. Você pega assim, ó. O velame vem. Você pega orquídea plantada no vaso com esse tipo de substrato. Você pega assim, ó. O velame. Agora, fala uma coisa pra mim. Cadê o enraizamento dessa planta? Por que é que eu mando você tirar essa... Gente, é sério. Se você tá com orquídea no vaso, tira essa orquídea do vaso. Porque em algum momento você vai perder essa planta. Se você não quer perder a sua planta, para com essa história. Tá botando catileia, dendró. A melhor opção é a madeira. Lá na minha cliente eu tô colocando nas jangadas de madeira. Fizemos um... Vários. É... Denfau, tudo na madeira. A gente tá optando por madeira. A falenopse no vaso de barro ainda vai. Com casca de cajado, do jeito que eu tô plantando lá. Perfeito. Mas com musgo, casca de pinos. Ó. Ó o substrato. As raízes estão vindo junto, gente. É por isso que eu vivo mandando você... Ó pra isso. Ó. Raiz podre. Olha a situação. Compare. Pronto. Ó aqui. Compare. Olha só. Procura uma raiz podre aqui? Não tem. Olha só. Olha as pontas de... Olha as pontas de raiz. Como é que uma planta dessa não desenvolve? Agora, olha pra aqui. Como é que essa planta vai desenvolver? E eu vou tirar a minha aurantiaca daqui. Que eu disse que ia deixar. Ó. Não vou. Vou tirar. Olha a situação. Não vai pra frente. Não vai. Aqui. Ó. Tem até uma planta no mato. Então vamos lá. Vamos fazer essa limpeza logo de uma vez. Aqui tem essa traseira. É só você cortar. Joga fora. E essas raízes não importam. Pode cortar tudinho. Por quê? Porque eu vou me preocupar com essa frente aqui, ó. A minha preocupação agora é essa daqui, ó. Gema de brotação na frente. Entendeu? No restante da planta não tem gema de brotação. A acidez foi tão grande que a planta, ó. Isso aqui foi fungo, né? É quando essas pontas chegaram eu dei um banho de fungicida e depois inseticida. Vocês lembram da história, né? Então não tem, aqui não tem muito o que fazer. Tá limpa já. Ó. Tem mais o que limpar aqui? Tem não. Aqui agora é fazer isso, ó. Cortar essas raízes. Essas raízes não servem pra nada, ó. Tá tudo comprometido. Essa aqui eu vou manter, vou deixar. Lógico. A traseira da planta já era. Não tem nem, não tem nem gema. Se tivesse uma gema aqui, se tivesse uma gema, presta atenção. Se tivesse uma gema aqui no fundo, nós íamos, nós íamos estimular o desenvolvimento dessa gema. Sacrificando essa daqui, entendeu? A gente sacrifica isso daqui, faz um sacrifício aqui, decapita. Aí estimula, porque a planta sente o trauma e ela diz, vou morrer. Me decapitaram, então ela, sabe? É uma forma perigosa de se... Mas eu faria. Aproveitava esse fungo aqui que eu matei e tal e sacrificava isso. Pá, cortava aqui, ela brotava. Mas não tem gema. Então o que é que vai acontecer? Eu vou me preocupar com essa gema aqui da frente. Tá entendendo? E vou dar isso aqui por perdido. A planta vai se alimentar disso. Então provavelmente daqui a dois anos isso aqui vai embora, tá? Vamos lá. Ó, como isso daqui não nos interessa. Adriana, esse substrato aqui. Substrato aqui. Ó, lixo. Daqui eu não vou aproveitar nada. Nada, nada, nada. Eu vou pegar esse vaso que ela estava, vou colocar uma avenca, uma samambaia, uma coisa e botar ela na porta da minha casa. Eu sempre faço isso. Eu pego uma plantinha aqui minha e coloco e boto lá na porta e alguém leva, entendeu? Presentear alguém. Pra não ficar com esses vasos. Porque eu não gosto de vaso plástico, vocês sabem, né? E ele é grande demais e não serve nem pra falar em enópsia. Pronto. Mesa limpa. E agora o que nós vamos fazer? Aqui você tem duas opções. Ou você usa ele em pé, você bota a planta aqui. Você pode colocar na parte de trás também, tá? A planta é sua. É você que vai conviver com ela. E no momento de prender eu vou usar o enforca-gato. Mas se você não tiver o enforca-gato, você pode usar o amarrilho. Se você não tiver o enforca-gato nem o amarrilho, pode usar um cordão. Só não usa nalho, mas usa um cordão. Use o que você tiver aí, contanto que ela fique presa. Se esteticamente isso não lhe incomodar, pode usar o que você quiser. A planta é sua. É você que vai conviver com ela, tá bom? Então você pode colocar ela aqui ou pode colocar ela aqui, que vai ficar super bacana. Eu, você pode usar ela assim, pendurada. A planta é sua. Ou você pode usar ela assim, jangada. Que é como eu vou fazer. Aqui não tem segredo, não tem segredo e não tem mistério nenhum. A única coisa que eu vou me preocupar aqui é com a umidade, ó. Bate pra tirar o máximo possível desses cadáveres que tem aqui. Ó, pronto. O que é que eu vou fazer? Adriano, você não vai botar esfagno? Vou, vou botar esfagno. Mas primeiro eu vou fazer isso, ó. Eu vou prender a planta. É a primeira coisa que eu vou fazer. E super fácil. Ó, eu achei que não ia dar, mas vai dar tranquilamente. Vamos lá. Passo por aqui, passo por aqui. Prontinho. Vem aqui atrás. Vai dar? Vai. Mais fácil do que eu pensei. Pronto. E agora vamos botar o outro. E agora vamos botar o outro. Super simples, ó. Não tem segredo. Não tem segredo aqui. Cultivo seco. Limpo. Aqui você não vai se preocupar com umidade. Nem com fungo. Nem com nada. Não tem segredo aqui, Adriano. Aqui, Adriano. Fica aí. Fica aí. Vamos lá. Aqui você dá uma... Ó, puxa o máximo que você puder. Ó. Pra ficar bem firme de um lado e do outro. Porque isso é importante. Aqui, corta o excesso pra não ficar feio. Ó. Ficou invisível praticamente. A traseira da planta ficou aqui. A frente da planta ficou aqui. E pronto. Tá plantada a sua orquídea. Adriano, você não colocou nada? Nada. Eu não coloquei nada. Eu vou colocar um esfagno aqui agora, solto. Por quê? Porque está muito quente e eu quero umidade pra essa planta. Entendeu? Só isso, mais nada. E eu não vou nem prender o esfagno. Por quê? Porque no inverno, se o inverno for muito rigoroso, eu venho aqui e tiro esse esfagno que eu coloquei. Já que ele não tá preso. Eu só preciso pegar assim uma bucha de esfagno, ó. E colocar aqui do lado. Assim, ó. Botei aqui. E botei aqui. Ó. Tá muito quente. Tá solto o esfagno. No inverno, eu vou lá e tiro. E jogo fora. Só isso. Vou botar de um lado. E vou botar do outro. Prontinho. É um cultivo limpo. Pronto. O esfagno tá solto, ó. Aqui eu vou colocar o pendurador de quatro pernas. Que eu não vou fazer, porque vocês sabem fazer daqui o pendurador. E ela vai ficar assim, pendurada. Olha só. É como se fosse na telha. Então, desde... Tá aqui o cultivo na telha. É basicamente isso que você vai fazer. Se você for colocar ela com o pendurador, deixa ela assim. Se ela for uma falenopse perfeita. Falenopse gosta de umidade. Se ela for um denfá, você pode colocar ela em pé. Vai ficar super bacana aí na sua chácara também, tá? Mas eu acredito que ela deitadinha assim vai ficar bem melhor, tá? Muito, muito, muito melhor. Olha só como ficou bonitinho. O plantivo na telha. E se você conhece um oleiro aí, é só mandar ele reproduzir, ó. Tira a foto aqui, mostra o vídeo pra ele. Manda ele reproduzir isso daí pra você. Olha só como ficou lindo, gente. Perfeito, perfeito. Padrão Latoque. Vamos lá. Ai, 30 minutos, perfeito. Gente, beijinho. Um beijão pra você. E eu tô por aqui, tá? Qualquer coisa, você entra em contato. Você vem aqui na minha casa. Você não sabe onde eu moro? E a gente vê isso daí, tá? Um beijo. Um beijo pra todas as minhas Latoquetes. Pra todas vocês. Eu amo de coração. Fico pensando em vocês o dia inteiro. Plantio na telha. Inusitado. Vamos lá. Quando você pega a sua planta, né? Você vem aqui, ó. Já vai cortando a parte, a traseira. É a piedade quando me deu. Isso aqui foi um presente da piedade. Tanto é que ela amarrou com esse cordão aqui, que não é meu, ó. Mas ele já tá se soltando, ó. Eu não vou mexer porque grudou muito nas raízes. Vou deixar. Isso aqui não interfere no meu cultivo. Não me incomoda esteticamente, tá? Não quero mexer nessas raízes. Tem raízes aqui, eu não quero mexer. Deixa ela aqui que ele se desmancha com o tempo. Ó. Ele é facílimo de soltar, ó. A planta já enraizou, então... Pronto. Você aproveita agora que mexeu na sua planta. Você vai tirando o que tá te incomodando. Pra ela ficar mais bonita. Vamos dizer assim, ó. E ficou mesmo, né? Pronto. Ah, tirei. Consegui. Pronto. Sem machucar as raízes, sem danificar. Naquele plantio ali na telha, você tem que deixar a sua orquídea bem presa. Porque ela só vai enraizar se ela estiver bem presa. Porque é da natureza da planta ficar ali, paradinha no canto. E é por isso que eu vivo falando pra todas vocês. Essa mania de você ficar jogando a sua orquídea de um lado pro outro não vai dar certo. Adriana, a minha planta não tá enraizando. Talvez o problema seja justamente esse. A planta não desenvolve, não enraiza, justamente por conta desse muda-muda de lugar. Você fica tirando a planta de um lado, tira a planta do outro, tira a planta do lado. Ah, Adriana, mas eu botei daquela... Ela vivia aqui. Que era sombra, que ela não gosta de sol. Mas aí o sol virou, aí eu botei ela ali. E aí, sabe? Ainda é melhor que você invista num sombrite. Você tem a sua planta ali. Ali é sombra, aí aqui é sol. Aí o sol virou, agora é sombra aqui, sol ali. Você só precisa colocar um sombrite. É melhor que você coloque um sombrite ali em cima, reforce e deixe a planta lá. Do que tá tirando ela do lugar. Porque essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha de raiz aqui, tá vendo essa pontinha? Ela é muito sensível. Então, essa planta, essa ponta aqui, ela encosta no local onde ela tá. Ela encosta e vê que tá ali em um lugar seguro e equilibrado pra ela. Então, ela vai lá e se prende. Porque é da natureza dela ficar presa. Ela prende aqui, ela primeiro prendeu na madeira, ó. E depois começou a descer em busca da umidade. Ela agora se sente livre pra caminhar, pra descer e procurar mais umidade depois que enraizou. Porque é da natureza da planta ficar presa. Então, faz um investimento nisso daí. Compra material de qualidade, madeira de qualidade pra colocar as suas plantas. Entendeu? Então, para de tá mexendo nas suas plantas. Talvez ela não esteja... Ela quer enraizar, quer desenvolver. Mas como ela não tá se sentindo segura, porque você fica jogando ela de um lado pro outro. Então, ela diz, pelo amor de Deus, eu vou ficar quieta, parada aqui no meu canto. Se parar essa louca, decidir o que é que ela quer da vida. Para de mexer. Deixa só que... Depois que você planta... Eu só tiro as minhas plantas do local pra trazer, pra mostrar pra você. Do contrário, eu não mexo. Por isso que as minhas plantas são penduradas assim, na altura do meu rosto. Porque eu não preciso nem tirar ela do lugar pra fazer a limpeza. Eu faço aqui, às vezes, pra que vocês vejam. Então, eu já tirei o cordão, ó. Que não tava incomodando. Mas ele tava se desmanchando. Então, eu já tirei. Aí, agora, eu vou... Como ela me deu essa planta... Quando ela me deu, eu só tinha isso aqui, ó. Era quatro bulbos. Cinco, talvez. Não, era isso aqui. Ela prendeu a planta. Aí, a planta agora me deu essas frentes aqui, ó. Isso aqui. Eu já mostrei essa planta florida, há alguns meses atrás. E agora, ela floresceu de novo. Aí, como ela usou os nutrientes da traseira, pra se desenvolver, né? Aí, a gente vem aqui agora. Tira essa traseira, que tá seca. Pra ficar mais bonito. Nosso cultivo já criou o cordão. E agora, eu vou tirar a traseira, ó. Vou tirar a traseira por completo, ó. Eu nem prendo, ó. Tá solta. Então, você vem aqui embaixo, ó. Com cuidado. Fica aí, tá? Ó. Você vem aqui, ó. Pronto. Olha a traseira dela, sequinha. Então, esse é o momento de fazer a limpeza, tá bom? Quando tá completamente seco, ó. Eu cortei, ó. Não tem nada de seiva. Seco, seco. Pronto. Então, agora ela ficou mais bonita. Olha só. Saiu aquela traseira. Ficou mais bonita, assim. Aquele cordão. Não preciso amarrar nada, porque ela se encarregou de fazer isso. Olha só. A planta se encarregou de prender. Então, não preciso colocar nada aqui, tá? E aí, ó. Olha pra isso daqui. Um presente que piedade me deu. Olha que coisa linda. Que presente maravilhoso. Piedade, muito obrigado. Eu já mostrei essa planta florida. Ela já floresceu uma vez, tá? E é com ela que eu vou fazer a capa de vídeo. Olha pra isso. Assim. Ele tá assinando, porque vai mostrar meus cabelos brancos. Prontinho, gente. Olha só. Que pena que eu não tenho a ideia dela. Foi um presente de piedade. Olha que cultivo limpo. Olha só. Perfeito. Como é que uma planta dessa apodrece? Ela pode pegar até uma traquinose, tá? Se ela não tiver com fungicida. Agora, nesse exato momento, início de verão, faz uma aplicação de fungicida pra evitar a traquinose. Aquela pontinha preta. Entendeu? Mas olha só. Coisa linda. Que presente maravilhoso. Obrigado, Piedade, pelo presente. Um beijão pra todas vocês. Eu tô aqui enrolando, porque eu nunca quero ir embora. Se você precisar de mim, lembre-se. Você não está só.